Olha a categoria deste estofado, esse é Catula Móveis aqui em Santa Felicidade, como disse o Geraldo, nós não poderíamos demonstrar pra você, cliente UpTour, uma peça maravilhosa como essa, a pronta entrega e com preço especial, não é isso? Olha, reclinável, ele é retrátil, aqui está com os dois assentos retrátil, chás fixa, mas faz todos os assentos retrátil, o mesmo estofado, ele está aqui, isso, igual lá, ele está com 3,20 metros, aqui está com 2,60 metros. Tá. Preço imperdível, no de 2,60 metros por apenas 2.950 reais no preço à vista e tem mais, 12 parcelas de 295 reais para você, cliente UpTour, aproveite. Parcela pequenininha, hein? 2,95? Isso mesmo, 2,95, nós temos a pronta entrega, várias cores, tamanhos de 2,60, 2,90 e 3,20 metros. Tenho certeza que vai ficar um espetáculo aí na sua casa, endereço daqui, Geraldo? Avenida Manoel Ribas, 4002, Santa Felicidade. E o telefone? 3335-4695. Horário dos domingos e feriados? Das 11 às 18. Essa é a Catula, se eu fosse você, eu vinha correndo.